no boxe, parece colocou-se, vamos ao pulo de partida, primeiro páreo, vai se ajeitando melhor a número 4, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, quem tomou a primeira colocação foi No Mercy, No Mercy tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, limpo, Carol lá por fora, passou para o segundo, Harris Bay aparece em terceiro, Hushantirum, aparece em quarto, em quinto, Le Bohème, em sexto, Rigal Pandora, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, ponteia No Mercy, um corpo escasso, Olímpico Carol lá por fora, em segundo, Harris Bay em terceiro, em quarto, Hushantirum, em quinto, Rigal Pandora, em sexto, Le Bohème, vão entrando pela grande curva, e Anão Mercy mantém o corpo inteiro, Olímpico Carol em segundo, Harris Bay aparece em terceiro, vão cruzando a seta dos mil finais, a ponteira, Anão Mercy, um corpo inteiro lá por fora, Olímpico Carol vai se chegando em segundo, Harris Bay em terceiro, Hushantirum, aparece em quarto, vão se aproximando da curva de chegada, número um na manta, No Mercy mantém um corpo inteiro, Olímpico Carol de bico branco em segundo, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, No Mercy e Olímpico Carol, as duas primeiras, No Mercy mantém um corpo inteiro, Olímpico Carol avança para fora, na ponta No Mercy, o jockey deu uma sacadinha por debaixo do braço, ela mantém dois e três corpos, vantagem Olímpico Carol em segundo, cruzaram a seta dos trezentos do vencedor, a ponteira, Anão Mercy, mantém três e quatro, Olímpico Carol em segundo, Longe, Harris Bay aparece em terceiro, vão cruzando a seta dos duzentos do espelho, na ponta, Anão Mercy, mantém três e quatro, Olímpico Carol em segundo, Longe, La Boheme vai passando para a terceira, na seta dos cem, firme e fácil, Anão Mercy, Olímpico Carol na dupla, cruzam a faixa de avinal, Anão Mercy, Olímpico Carol, La Boheme, Harris Bay, Rigal Pandora e Hushantirum.